Música Caro telespectador, bem-vindos ao Jornal Notícias de Climano. Polícia Municipal, Inater e Polícia de Trânsito reforçam medidas de segurança rodoviária. O município de Climano aprimora plano de adaptação às mudanças climáticas. Veja estas e outras notícias já a seguir. Bem-vindo. Música Continuamos a transmitir o Jornal Notícias de Climano. Polícia Municipal, Inater e Polícia de Trânsito reforçam medidas de segurança rodoviária. Veja a reportagem de Zito Ossumano. O comando da Polícia Municipal anunciou esta quinta-feira o início de uma campanha visando reforçar a segurança rodoviária nas ruas e avenidas de Climano, devendo decorrer até o fim do presente ano. A iniciativa é do Conselho Municipal de Climano e é implementada em parceria com o Instituto Nacional dos Transportes Terrestres, Inater e a Polícia de Trânsito. Entre os trabalhos previstos, destaca-se a sensibilização dos taxiciclistas, uma instituição que administra cursos de curta duração a título gratuito a todos interessados em matérias de códigos de estrada. Para além dos taxiciclistas, a iniciativa irá abarcar os automobilistas e transportadores semicoletivos de passageiros. Pretende-se com estas ações reduzir o nível de sinistralidade rodoviária na cidade, concretamente nas proximidades das escolas, mercados e outros locais de grande concentração populacional. A nível do tráfego rodoviário da cidade de Climano, constatamos vários aspectos. Temos o fluxo, o número de bicicletas, que os próprios taxistas de bicicletas não cumprem com as normas das posturas municipais, mas vamos continuar a sensibilizar, de modo que possam aderir à Escola de Condição do Conselho Municipal, adquirir aquilo que são as normas, as boas condutas e as boas maneiras como andar na estrada. E a nível do transporte semicoletivo de passageiros, a Polícia Municipal ainda está desenhando um projeto de modo a estancarmos a onda dos transportadores piratas, àqueles que desenvolvem atividades que não pagam nenhum imposto. Esta operação vai culminar com a Polícia Municipal e a Polícia da República de Moçambique e aí na terra. Vamos fazer um trabalho árduo de modo a estancarmos essa onda de transporte pirata na cidade de Climano. O município de Climano aprimora plano de adaptação às mudanças climáticas. Membros da sociedade civil, setor privado e técnicos de infraestruturas e meio ambiente estiveram reunidos esta quinta-feira em Climano para discutir e fortificar a participação ativa das liquididades municipais estatais a todos os níveis, sobre os impactos que as mudanças têm nas comunidades e a necessidade do seu contínuo engajamento para assegurar que o processo de tomada de decisão e definição de intervenções tenha uma base multissetorial, flexível e de longo prazo. O encontro de um dia foi promovido pelo Conselho Municipal de Climano em parceria com o programa da USAID de Adaptação das Cidades Costeiras, SICAP e Aliança para a Resiliência Climática Acre. O Plano Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas em Elaboração pretende ser um instrumento de apoio à gestão e resiliência urbana e obedecerá as normas estabelecidas pela Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas 2012-2015. Para a Ascensão Shaufshani, coordenador do projeto de elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Municipal de Climano, este encontro marca o apogeu de um processo de consulta pública e recolha de subsídios de diversos setores chaves da autarquia. Bom, como sabe, a cidade de Kelman com a cidade de Pemba beneficiaram-se de um projeto da USAID que se chama Projeto para as Cidades Costeiras. Esse projeto consiste na elaboração do Plano Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas e a cidade de Kelman está nesta fase. Então, já houveram várias atividades e esta fase que se segue é de re-harmonização. As atividades que ocorreram foi naquilo que nós chamaríamos de recolha de informação com os vários grupos da sociedade, desde as instituições acadêmicas, a liderança comunitária, a população, os jovens, as mulheres, as organizações não-governamentais, as instituições do Estado, entre outras. Foi um seminário que decorreu de 8 a 17 de setembro. Então, agora esta é a segunda fase. Há uma necessidade de fazermos uma análise comparativa dentre os vários grupos que nós acabamos consultando, buscando aquilo que são as suas ideias, no sentido de podermos ter as várias ações ligadas à mudança climática ao nível da cidade de Kelman. Então, hoje estamos aqui para podermos fazer a re-harmonização, apresentarmos aquilo que nós escolhemos dos vários grupos da sociedade e, em função disso, avaliarmos e encontrarmos um consenso e daí darmos seguimento na elaboração do que nós chamaríamos do draft zero do nosso Plano Municipal de Adaptação à Mudanças Climáticas. E com este apontamento de reportagem, pomos o ponto final ao jornal Notícias de Climame. Até a próxima!